Sorrindo a vida é mais divertida, é linda e muito mais colorida, sorrindo a gente fica mais feliz e mais feliz quem tá do lado também. Boa tarde crianças, boa tarde famílias, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui hoje juntinhos, né? Pra mais uma aulinha de língua portuguesa, o nosso conteúdo da vez é uma data especial, continuação da aulinha anterior e o objeto de conhecimento, sistema alfabético. Então vem com a Tia Luziane pra mais um momento de muita aprendizagem. E para dar início a nossa aulinha de hoje, a Tia vai começar declamando um poeminha muito legal, o título dele Meu Aniversário, que está no livro didático de vocês, página 12, tá gente? Meu Aniversário de Pedro Bandeira Meu aniversário, hoje é meu aniversário, é um dia sem igual, eu queria que hoje fosse feriado nacional. Crianças, e aí a Tia pergunta para vocês, será que só nós pessoas fazemos aniversário? Só nós comemoramos essa data que é tão linda, tão especial e importante? Não meus amores, os lugares também, eles comemoram aniversário. E o exemplo que a Tia vai estar citando é o do nosso município de Joca de Jericoacoara. Próximo mês, que é março, dia 6, ele vai estar completando mais um aninho, né? Onde nós que fazemos parte desse município, iremos comemorar com muita alegria. Crianças, voltando aqui novamente com o textinho da vez, né? O poema, a Tia vai estar realizando a leitura dele novamente, onde a Tia também vai estar conversando sobre ele. Então, vamos lá ouvir a leitura. Meu aniversário, hoje é o meu aniversário, é um dia sem igual, eu queria que hoje fosse feriado nacional. Pedro Bandeira é o autor que escreveu o textinho, por enquanto eu sou pequeno, é de onde foi retirado esse texto? São Paulo, a editora aqui é moderna e o ano foi 2009. Gente, olha só, o que a gente pode perceber aqui nesse poema? Primeira coisa, que ele apresenta o quê? Um título, né? Todo textinho apresenta o título e que ele vem destacado, ele vem negrito, para que a gente possa separar o título do texto. Aqui eu não posso dizer que eu começo o meu texto, aqui eu tenho o título. Eu vou começar o meu texto a partir dessa palavrinha aqui, que é a palavra hoje. E ela é a primeira palavra do texto, que inicia o textinho. Professor, e qual é a última palavra? A que fica lá no finalzinho, que termina, que depois dela não tem mais nenhuma palavrinha. Temos aqui a palavra nacional. Então, esse texto, ele começa com a palavra hoje e ele termina com a palavrinha nacional. E do que que está falando esse poema? Muito bem, crianças. Ele está sendo falado do meu aniversário, né? Está falando aqui que é a data de aniversário. Ela é uma data muito importante para a gente, que a gente deve comemorar ela com alegria, perto das pessoas que a gente ama. Quando o autor fala bem aqui, ó, é um dia sem igual. O que que ele quis dizer com isso? Que é um dia muito especial. E ainda ele complementa aqui, eu queria que hoje fosse feriado nacional. Então, aqui ainda dá para a gente, ele ainda deixa a gente entender mais o quê? Que realmente essa data, ela é muito importante e especial para nós. Temos aqui também no textinho, alguns sinais de pontuação. Vírgula e o ponto de exclamação. Professor, e para que serve a vírgula? Bom, crianças, quando ela aparece em uma frase ou em um textinho, é para que a gente dê uma pequena pausa, para que a nossa leitura tenha sentido e quem está nos ouvindo possa compreender com clareza. E o ponto de exclamação? Bom, esse serve para expressar emoções, surpresa, admiração e até mesmo susto. E a atividade do dia será a seguinte. Vocês irão estar abrindo o livro didático, página 12, realizar a leitura do poema Meu Aniversário, treinar bastante essa leitura, logo em seguida, circular o título do texto, pintar de amarelo a primeira palavra, de verde a última e irão também estar fazendo a cópia, escrevendo o poema no caderno de vocês com a letra pulsiva. A leitura será encaminhada para a professora através de um vídeo ou áudio e a escrita do poema no caderno através de uma foto. Hoje eu desejo a todos vocês uma excelente tarde, bons estudos e até mais tarde no retorno da atividade. Beijos e fiquem com Deus. tchau, tchau. Obrigado.